Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo que se você aplicar ele, você vai conseguir fazer o diagnóstico em endodontia de forma muito mais simples. Então vem comigo! Fala dentista, tudo bom? Se você não me conhece ainda, meu nome é Bruno de Castro, sou cirurgião dentista e criador aqui do canal Dentista de Sucesso. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como fazer diagnóstico em endodontia. E para te ajudar nisso eu vou te explicar um passo a passo de como que funciona uma infecção na polpa. A gente entendendo isso a gente vai conseguir entender em qual etapa que a polpa se encontra e consequentemente a gente consegue ali fazer o diagnóstico e seguir o tratamento de uma forma super simples. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal e quer ter mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e já dá um curtinho aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então vamos lá! Primeiramente vamos imaginar um quadro de uma polpa saudável. Qual que é a resposta de uma polpa saudável? A polpa saudável ela tem irrigação sanguínea, ela vai ter artérias e veias e vai ter sistema nervoso ali dentro. Então consequentemente quando você tem alteração de temperatura, de eletricidade, até de impacto, a polpa ela vai sentir isso. Por exemplo, é aquele quadro de você tomar uma água muito gelada e o seu dente doer, mas na hora que você engole aquela água gelada, ela para de dar sensibilidade imediatamente. Essa é a resposta de uma polpa saudável. A partir do momento que você, por exemplo, começa a ter uma patologia, como uma cárie em região de esmalte, que você começa a expor um pouquinho mais a dentina, o que vai acontecer? Aquela região vai ficar um pouco mais exposta, consequentemente a polpa naquela região, ela vai começar a iniciar um processo de inflamação superficial, conhecido como hiperemia pulpar. Na clínica, como que o paciente vai relatar de sinal e sintoma desse quadro? Ele vai relatar que quando ele bebe uma água gelada, dá uma apontada um pouco mais forte, mas ainda assim passa rápido, tá? Ele tem uma sensibilidade um pouco maior naquele dente, mas passa rápido mesmo assim. Também serve como café quente ou comida quente. Depois disso, vamos supor que o paciente não tratou dessa cárie, essa cárie ela avançou, ela cometeu dentina e virou uma cárie mais profunda. E agora a gente entrou num quadro conhecido como pulpite reversível. Esse é um quadro que o paciente já vai ter uma sensibilidade à mastigação nesse dente, e aí quando ele toma uma água gelada, ele tem uma dor assim, que é uma apontada muito forte, e que demora alguns segundos a mais pra passar. Também vai acontecer isso com a temperatura quente em alguns casos, tá bom? Esse caso, qual que é o tratamento? Remover o tecido careado e fazer uma restauração que você vai resolver. Vamos supor que ainda assim o paciente não restaurou esse dente e chegou pra uma próxima etapa de inflamação pulpar. Ó, dessa vez a bactéria ela conseguiu chegar na polpa ali, e aí gerou um quadro de inflamação tão grande na polpa, que ela teve um colapso de irrigação sanguínea, ou seja, tá entrando mais sangue que ela não tá conseguindo drenar. Então o que que vai acontecer? Vai ter um quadro de pulpite irreversível inicial, que é aquele quadro que o paciente ele tem uma dor pulsátil, constante, porque pulsátil? Ó, sangue pra caramba ali batendo assim ó, pulsátil, constante, é uma dor como se fosse uma apontada. E outra coisa, ela não precisa de estímulo pra doer, ou seja, o paciente por si só já vai tá sentindo dor, e consequentemente vai piorar se ele toma algo gelado ou come algo quente, tá? Se ele ainda não tratar esse quadro, ele pode migrar pro quadro de pulpite irreversível avançada, que aí ela vai ter uma peculiaridade, que é o seguinte, O paciente ele vai ter uma dor constante, igual ao pulpite irreversível inicial, só que agora a dor ela vai ser irradiada, ela não vai ser mais localizada como pontada, ela vai ser irradiada. O paciente vai falar assim pra você, doutor, dói nessa região, e ele não vai falar mais assim, dói nesse dente, entendeu? Ele não vai conseguir mais localizar. E outra característica peculiar dela é o seguinte, é o paciente que ele vai chegar no seu consultório ou com uma bolsa de gelo no rosto, ou com uma pedra de gelo. Ele vai falar, doutor, dói o tempo todo, só alivia quando eu coloco água gelada. Esse é o quadro de pulpite irreversível avançada. Qual que é o tratamento dos quadros de pulpites irreversíveis? A gente vai ter que remover aquela polpa que tá inflamada, que congestionou sangue, ou seja, a pulpectomia, o tratamento endodótico. Se ainda assim o paciente não fez o tratamento, ele vai começar a ter, depois de um tempo, um declínio de dor. Ou seja, vai ser aquele quadro que o paciente teve dor, e aí depois essa dor parou. Ele vai falar assim, doutor, semana passada eu quase morri de dor de dente, mas agora passou. Agora não dói mais. Esse é um quadro característico de necrose pulpar. A partir daí a bactéria já conseguiu promover uma necrose total da polpa, conseguiu chegar na região apical, e a partir dali ela vai começar a promover infecções periapicais e aí por diante, tá bom? Isso já é um alerta muito grande pra gente do seguinte, a gente não tem lesões periapicais em polpas vivas. A gente precisa necessariamente de uma polpa morta, necrosada, pra que se desenvolva uma lesão periapical. Óbvio, né? De origem endodótica. E aí, com esse vídeo você conseguiu entender como é que funciona esse passo a passo da polpa, a fisiopatologia, né? O nome correto disso? Deu pra entender? Deu pra clarear mais ou menos como que você faz um diagnóstico? Então, se você gostou desse vídeo e quer ter mais como esse, não se esquece, lembra que eu falei pra você? Se inscreve aqui, ativa o sininho e tem mais, todo sábado às 3 horas aqui no canal eu faço uma live, cara, 100% gratuita aqui, falando sobre algum assunto da odontologia de forma mais aprofundada. Se você é inscrito e se você ativa o sininho, você vai receber o lembrete dessa live, tá bom? E se você realmente entendeu aqui sobre essas coisas desse vídeo, clica aqui no curtinho. E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente falou aqui sobre polpa, sobre características da polpa. E eu falei pra você que a partir da necrose vai ter desenvolvimento de lesões periapicais. O que você acha de eu fazer um próximo vídeo falando sobre características das lesões periapicais? Como diagnosticar cada uma? Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça esse vídeo pra você. Deixa aqui que eu vou ler os comentários se tiver muito pedido, eu posso fazer pra vocês, tá bom? E aqui do lado eu vou deixar um vídeo sugestivo aqui do canal que talvez possa te interessar. Clica aqui, assiste, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!